Você quer fazer um grau? Eu faço um grau, e aí? Quantas horas que é agora? Agora vai dar meia noite Eu não achei vocês pra vender o caldinho Então só segura aqui que eu vou tirar o rosto É que eu to fazendo a propaganda minha já pro Youtube Deixa eu mostrar que eu sou bonito É lindo Ah é? O bicho pega Tiago Zeó A obra do Senhor Jesus Aí ó Paga essa madeira Ó Pior que essa câmera aqui Tem aquela luzinha Igual do tiozão da Hornet Tá piscando, tá gravando Como é que nós vamos chegar com essa câmera lá? Que eu tenho que filmar né Não sei se tá ali velho Ó quantas horas Não, não tá ali não velho Era aqui nessa esquina aqui ó Nossa Era nessa esquina aqui de novo Não vai Meu Deus Não Vai essa aqui mesmo né Ahn? E aí ô Tô vendendo um caldinho de feijoada Quatro reais Sem broca jantar Beleza Tá perigoso hoje? Ai meu pai Eu gosto de perguntar né Porque você tá doido É meia noite agora É É Fiquei meio noite Pegou nós né Tá chegando lá galera É lá né fi Só que Agora eu vou pra vender né fi Aqui é Thiago Pleisa Eu vou pegar o troco aqui pra pessoa né Se ela tiver É Ó não é Rapidinho aqui ó Lá 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 Toma 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 Ó Tem troco pra dez Tem troco pra Viu já Seja inteligente fi Porque senão você vai Fá no bagulho Eu tô pensando aqui ó Modo empreendedor hein Eu quero vender na madrugada fi Você pode vender qualquer coisa Cedo Vende sei lá fi Eu quero vender na madrugada Olha que eu passo lá O povo tá na cara de fome Não é possível Agora como é que eu vou fazer com essa câmera Pra vocês me verem Vai grilando vai Ó Vou lá Eu vou tirar a câmera aqui ó Rose cadê? Quanto que eu tenho que te dar de troco? Ai depois eu pego o seu troco aqui Não não Eu vou te dar o troco agora Tem que te dar sete real Rose Pode querer Rose? Pode Toma dois E toma cinco Ô ô ô não Caldinho Só caldinho irmão Tô brincando Tá ali ó Na frente Vamos Débora Sete real Tá Olha lá Deve ou ser Ei hoje é seu dia Falou galera Nós tá aqui Você vai gostar Fala pras meninas pra mim E se a mulher não voltar ali Tô brincando gente Tô brincando Ô você vai levar um caldinho de feijoada Três reais Três reais Três real Nossa mano Caldinho e seu amigo Vão parar ali também Vou parar ali O senhor vai levar não? Vai acabar Peraí filho Peraí filho Eu vou desligar Eles vai comprar Vou desligar a câmera e tudo Vendido viu Eu dei um pro cara Porque ele não tinha dinheiro filho Mas pras mulheres Vocês viram Até demorei pra pegar o dinheiro E ainda pus a mulher pra filmar pra mim Agora eu vou embora filho E no meio do grau assim Eu vou desligar E aí vocês falam que Jesus Cristo Ajuda mesmo Se você vender caldinho Coxinha Sei lá fazer música Pode crer Só isso faz pra mim Obrigado Tchau Quantas horas De novo Segue o vídeo Segue o vídeo Segue o vídeo Não durou nem quarenta minutos meus caldinhos Eu saio lá de casa meia noite Pode crer doido Pra honrar meu deusão lá Não é nem o dinheiro do quatro real não É falar que vende mesmo Se quiser Ah mas não tem moto Vai de apê doido Vai no outro lugar Vai que ora Sei lá véi Só sei que é Tem jeito mesmo Tal do Jesus É o bicho Porra Caralho Jesus Cristo Porra Jesus Cristo é o poder meu irmão Não tem dessa não ó E aqui nós empina Canta rap Vende coxinha Vende caldinho Pode crer Tiago do grau oficial Tchau Tchau Tchau